O motorista de uma carreta de minério perde o controle da direção e bate na mureta na BR-381 em contagem. Com um acidente, duas faixas no sentido BH foram interditadas e o trânsito ficou complicado nesta manhã. É, infelizmente, né, essa não é a primeira nem a quinta vez que a gente mostra carreta desse tipo de minério vazia envolvendo acidente, né? Vamos lá ver. Quem seguia para Belo Horizonte pela BR-381 em contagem precisou de paciência. Um longo congestionamento se formou na Fernão Dias, depois que o motorista desta carreta perdeu o controle da direção na pista molhada. Chovia no momento do acidente. O veículo deu L e bateu na mureta de concreto que separa os dois sentidos da rodovia. O caminhoneiro não ficou ferido. Peças do veículo ficaram espalhadas no local e duas faixas foram interditadas. O trânsito foi desviado para a marginal da BR, mas nem isso reduziu os transtornos. O engarrafamento chegou a quatro quilômetros para quem vinha de Betim, sentido a capital. Pouco depois das sete horas da manhã, a carreta foi removida pela concessionária que administra a Fernão Dias e o fluxo de veículos liberado na região.